E aí, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, já chegamos na metade da nossa semana, quase encerrando, mas temos estudado o capítulo 40 de Isaías. E que capítulo bonito! Que lições maravilhosas nós podemos aprender com Isaías capítulo 40. E hoje a gente vai pular um pouquinho. A gente vai para o final do capítulo e amanhã a gente vai voltar um pouquinho a alguns versículos. Mas olha só, hoje eu queria que você abrisse aí as 40, verso 27. E a gente vai ler do 27 ao 31. Aqui a gente vai ver o povo fazendo uma coisa que muitas pessoas gostam de fazer. Reclamar. Olha só, verso 27. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não se fatiga. Ninguém pode medir sua sabedoria. Verso 29. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energias fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. No verso 27 o povo está fazendo uma reclamação digna de uma criança, né? Mas Deus não me ama, Deus não me quer. Às vezes as crianças, quando os pais dizem, não, né, filho, não é hora de comer isso aqui. Filho, não, nós não vamos fazer isso aqui. Ah, meu pai não gosta de mim, minha mãe não me ama. A gente gosta de reclamar. Só que essa reclamação é infundada. Porque as atitudes de um pai e de uma mãe para com os filhos, mesmo que não sejam as ideias que os filhos queiram seguir, ou o caminho que o filho queira andar, são por amor, são pensando no melhor. E aqui o povo está falando assim, não, mas Deus não se importa, Deus não se interessa com a gente, está aqui, olha como as coisas estão acontecendo e tal. Lembra que a gente estudou na semana que o povo iria enfrentar o exílio por culpa de quem mesmo? Por culpa deles mesmos. A gente estudou, o povo escolheu se afastar de Deus. Só que é o seguinte, quando ele escolheu se afastar de Deus, e Deus permitiu, Deus deu livre arbítrio para que Israel fosse e fizesse aquilo que eles quisessem, Israel começou a sentir na pele algumas dessas consequências. E aí eles vinham reclamar para Deus, não, mas Deus não se importa comigo, Deus não cuida de mim. Quando na verdade era o povo que estava se colocando cada vez mais longe do cuidado e da proteção de Deus. E Isaías rebate isso aqui dizendo, peraí, Vocês sabem com quem vocês estão se falando? Vocês sabem com quem vocês estão lidando? Vocês estão falando com o Deus Eterno, com o Criador de todas as coisas. E aí Isaías fala, olha, os jovens são fortes, têm vigor, eles se cansam e eles se fatigam, mas o nosso Deus não se cansa jamais. É muito bonito esse verso, que ele é famoso, os que prosperam no Senhor, eles recebem novas forças, eles voam nas alturas como as águias. Deus, ele cuida da gente, ele dá vigor, ele dá segurança, ele dá proteção. Isaías 40 fala de um Deus que é misericordioso. Porque mesmo o povo rejeitando a Deus, rejeitando a Deus, rejeitando a Deus, quando o povo decidia se voltar para o Deus Eterno, Deus tinha amor, Deus tinha paz e Deus tinha misericórdia para eles. Muitas vezes a gente se comporta como crianças mimadas, não, mas Deus não cuida de mim, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Quando na verdade nós temos uma fonte de amor inesgotável, Deus nos ama demais. Pensa na pessoa que você mais ama na Terra. Deus ama essa pessoa muito mais que você. Pensa na pessoa que mais te ama na Terra. Deus consegue te amar muito mais do que essa pessoa. O amor de Deus é infinito, a misericórdia de Deus é gigantesca. Quando Jesus vem, Jesus vem para revelar o amor de Deus. A cruz, esse símbolo tão presente na história cristã, ela não existiu para convencer a Deus a nos amar. Ah, Jesus vai morrer aqui, quem sabe agora Deus seja mais misericordioso. Não, a cruz é o símbolo da misericórdia de Deus. A cruz não convence Deus a amar a humanidade, mas é uma tentativa de convencer a humanidade do amor de Deus. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que está presente. Olha, você tem um Deus misericordioso ao seu lado, por que a gente insiste em correr para longe? Você tem um Deus que se importa muito contigo, por que a gente insiste em não falar com Ele? Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva fogem da presença de Deus e se escondem nos arbustos, o homem tem fugido de Deus. Um Deus que quer salvar, um Deus que quer restaurar, um Deus que quer trazer paz e quer trazer misericórdia. Pare de fugir, pare de correr, permita que Deus te encontre, permita que a força dEle entre em você e Deus te dê vigor, Deus te restaure, e Deus te coloque a vida novamente. O fôlego de vida, ele vem de Deus. A sua vida só tem valor quando está ligada com a presença de Deus, porque sem Ele, como a gente já se doa em Isaías 40, nós somos como a erva que seca e como a flor que murcha. Que o Deus da misericórdia te alcance no dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama demais. Obrigado que o Senhor tem nos buscado. O Senhor tem clamado por nós, tem ido atrás da gente. Pai, a gente não quer mais correr. A gente quer aceitar a Tua misericórdia, a gente quer aceitar a Tua força, e a gente quer aceitar a vida que vem de Ti. Abençoa cada um que está assistindo a esse vídeo, para que essa pessoa, nesse momento, ela se sinta abraçada pelo Teu Santo Espírito, e ela tenha certeza do Teu amor e do Teu cuidado. Nos abençoa, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.